Salve família, 100% favela na voz É o JNFG Diretamente dos três memórios, JD, VSP Vai gerar a marca, já falha Vai segurar, hein? Ó, ó Já vi se ela se fechar, já vi encadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Já vi se ela se fechar, já vi encadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Ela é longa, mas não é perpétua, logo, logo, canta sua lilita A quebrada vai estar em festa, só de lembrar a saudade aperta Lembra do fute no campão, lembra daquele rachão Mó saudade do irmão Julião, ai, que tempo bom Sem se falar do sol e o de gato, do humano com o burro Que se encontra lá privado, trancado lá do outro lado Ai, Kevin, cê não tá esquecido, um forte abraço, leal e sincero Tá o tempo aí trancado, mas que muda o severo Sem se falar do meu mano Lucão, do do e do xandão Sem se falar do meu mano Coringa e do Robert Canaan Já vi se ela se fechar, já vi encadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Já vi se ela se fechar, já vi encadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Levemente canto essa canção, vou te mostrar que o FG é bom Mas não desacredita não, tenho sempre uma fé no coração Uma vida que só tem três opção, cadeira de roda, cadê o caixão Já passei por essa ilusão, vida do crime não compensa não Vejo as nossas crianças, que é o nosso futuro e a nossa esperança Mas quem canta seus fales espontam, me lembrei do tempo quando era criança Que pensava em ser jogador, me acordou, imaginava que ia ser um doutor Mas seu filho virou cantor, na sequência um crime ele entrou Me lembrei daquele assalto, foi papo de três ou quatro carros Fui julgado no banco dos réus, mas perante a Deus eu fui perdoado Hoje minha arma é o microfone, minha balogia é minha palavra Que vai na pancada, que vai afetar de peças quebradas A coroa em primeiro lugar, porque na visita não tem de faltar Pra confortar, um abraço da família ela menos manda Já vi se ela se fechar, já vi cadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Já vi se ela se fechar, eu já vi cadeado se abrir Liberdade vai cantar, irmão você não se encontra aqui Hoje eu tô pegando o buzo, de carona pra ir pra minha luta Tranquilão de pé reto, pisadão, sigo na conduta Algum salão que eu sou bem louco, outro salão que eu sou sem juízo Mas na minha cantoneia eu te mostro que é bem isso Hoje eu tô pegando o buzo, de carona pra ir pra minha luta Tranquilão de pé reto, pisadão, sigo na conduta Algum salão que eu sou bem louco, outro salão que eu sou seu juiz Mas na minha cantoneira eu te mostro que é bem isso Mas na minha cantoneira eu vou te mostrar que é isso sim Mas na minha cantoneira eu te mostro que é bem isso Porque eu sou da favela acostumada com risco Os brincos de Viela eu já passei muito perigo Mas o foco hoje é não passar mais nada disso E essas caronas eu sei que virão conversível Porque eu sou da favela acostumada com risco Os brincos de Viela eu já passei muito perigo Mas o foco hoje é não passar mais nada disso E essas caronas eu sei que virão conversível E essas caronas vão virar conversível E essas caronas vão virar conversível Tá ligado? Pega os foguetes bolados Acende o baseado Pra nós caburar Taca fogo na blanche Acende o tucanque E joga fumaça pro ar Pega os foguetes bolados Acende o baseado Pra nós caburar O Itaca fogo na blanche O Itaca fogo na blanche Acende o tucanque E joga fumaça pro ar Triumpe, baking, ducati África Ninguém transalpe voando pra chutar os mandrake Pronto pro ataque Dia de semana Os drake tá na pista Pra trombar a primeira vítima As peças já tá na cinta Só trazemos o BM pra cima de 1.200 cilindrada A F-800 já tá entocada Os foguetes já tão lá na mata E se os pano a brotar Não arruma nada Pega os foguetes bolados Acende o baseado Pra nós caburar O Itaca fogo na blanche Acende o tucanque E joga fumaça pro ar Pega os foguetes bolados Acende o baseado Pra nós caburar O Itaca fogo na blanche Acende o tucanque E joga fumaça pro ar E joga fumaça pro ar Eu tô sem kepe, sem placa Tô sem rumo na pavela Roletando entre o beco Costurando as vielas Eu tô sem kepe, sem placa Sem rumo na pavela Roletando entre o beco Costurando as vielas Costurando as vielas Se eu subo pra avenida Os peida querem me juntar Vai parar logo esse bote Se não eu vou atirar Penso até em Dapu Se quero ver se jogo virar Porque essa tá documentada O pai acabou de sacar A belita tá no bolso Passagem tem Tem um Não se envolvido com crime Só trafico em Mapu Essa torre eu conquistei Com suor do meu esforço Eu na casa e eu ando de ninguém Tirando o que é dos outros Então puxa aí Então puxa aí Pode puxar Tenta fojar Que cês não arrumam nada aqui Então puxa aí Então puxa aí Puxar no peito Abre chuva e deixe ela dormir Então puxa aí Então puxa aí Pode puxar Tenta fojar Que cês não arrumam nada aqui Então puxa aí Então puxa aí, puxa no peito o absurdo e deixa ela dormir Que eu tô sem cap, sem placa, tô sem rumo na favela Roletando entre becos, costurando as vielas Eu tô sem cap, sem placa, sem rumo na favela Roletando entre becos, costurando as vielas Roletando entre becos, costurando as favelas Roletando entre becos então, então pega essa Mais uma, mais uma, mais uma Tô de Itaiguei, xaviando na pavela pra ser de melhor Sendo a voz que revela, hoje não é mole, não mata por ela Sou 100% dela, 100% favela Lembro daquela menina, aquela da rua de cima Que não dava atenção, só porque eu via um era de bolsão Hoje na cidade foguetão, no começo eu tentei avisar Que o mundo ia girar, agora não adianta chorar Mercenário sai pra lá, mercenário sai pra lá Não adianta chorar, hoje eu tô de tag, de bec, de zera, duca Te amarela, Roleta, favela de mil e duzentas De África na pista chamando atenção, de várias bandidas De sonato ou de ninguém, de cabazá que não tem pra ninguém Hoje em dia foi troceta, zoreteira de gerê Eu tô de meia beia, eu tô de Itaiguei Xaviando na pavela pra ser de melhor Sendo a voz que revela, hoje não é mole, não mata por ela Sou 100% dela, 100% favela Sou 100% dela, 100% favela E lá vem os perros, não os bico, não os invejoso, maldito Que se diz meu amigo, mas pelas costas que apunhala E vem os perros dos filhos de papi que se diz rico Pode tentar que não está dando tempo a trocar Tão pegar, tão brotar, aqueles que desmereceu Pode tentar falar de nós Quer que tu se fudeu, tu lembrar do tempo Que tu falou que eu ia passar fome Se eu depender, sei da música E olha como nós tá hoje, tá montado na nave Rap hoje, nas mina estiga E você posa e fura a lupa Na minha picadilha aos gravei Batendo com a minha música tocando No som dele de que tá tocando E chega representando E eu tomo um breque, macha pegue Tão respeitando, é só suavô Mas se quiser bater de frente Pode vir que nós é o terror E eu tomo um breque, macha pegue Tão respeitando, é só suavô Mas se quiser bater de frente O FG é o terror Se quiser bater de frente Jotaro é o terror Se quiser bater de frente A geral fã que é o terror Aí família, agradece a atenção De família, pode comer, compartilha Então pra vocês que vai vir Brava Cosmo Brava Vamos junto família